Já tá aí pra vocês a seleção de agentes. Chamber? Mudaram, mudaram, não é? Como assim? Teremos um Chamber? Esse aqui é novo aqui, tá? A gente nunca acompanhou e a gente falava, eu falava justamente dessa composição da galera a trazer um pouquinho mais aí da seleção de agentes com Viper e Astra. Então vamos ver, Babi. Tá pegando fogo aqui, hein? Tô curiosa, hein, mano? Tô curiosa com esse Chamber. Haze, Viper, Sky, Astra por parte da Hunter Thieves, Jet, Sky, Astra, Haze e também Viper, né, do lado da Sentinels. Chambinho tá de volta, tá aí voltando aos poucos o nosso querido Chamber, mas eu tô, realmente, fiquei muito curiosa. Eu acho que a equipe da Hunter Thieves provou que é uma equipe que consegue se reestruturar dentro da partida e esse mapa é mapa de escolha da Sentinels, então o Hunter Thieves começa, né, optaria por começar na defesa. Cancela a retranca, cancela a sede, isso aí já é coisa do passado, a moda agora é Chamberzinho e o seu querido Chamber, viu, Babi? O meu não, pelo amor de Deus, esse agente aí. Nossa, eu também gosto. Não, eu não gosto dele não, eu não gosto dele não. Nas mãos aí do Cryo, de repente, faz uma graça, né, o Cryo que tá jogando muito bem agora de Operator, vai puxar também a Tudor Force, então existe todo esse rolê, mas ainda assim é ver como que vai ser trabalhado, porque precisa dar contato. Chamber que joga sem dar contato, mesmo que a webcam agora tenha um rende maior, um alcance maior, não tenha a mesma graça, não tenha a mesma efetividade, não consegue fazer as mesmas coisas que, de repente, um outro agente poderia fazer nessa mesma função, que poderia até mesmo ser a Jett, né, porque essa composição aí que vão jogar é mais ou menos a mesma composição de dois duelistas, no máximo trazendo essa diferença aí do Chamber. Então, muito interessante, duas composições diferentes, porém propostas um pouco semelhantes, e bora pro jogo, Babi! Bora pro jogo, Tonelo! Cryo, né, o Cryo que deu muita bala no marro passado, escolhe esse Chamber que tem a Tudor Force, que pode realmente causar muito, ele tava com muita mira ali na Operator, vamos ver se vai funcionar por aqui. Hunter Thieves, então, na defesa, Sentinels no ataque, e já a movimentação pelo meio, mas a decisão de passagem pelo esgoto em direção ao ponto A. E eu falei sobre Seid e tal, como que jogariam, mas agora eles vão fazer o padrãozinho, né, essa parede de Viper que tampa tanto a entrada do céu ali, quanto a entrada no corredorzinho, pro Spike Site IA, e aí é o padrão mesmo, que tava sendo feito de defesa contra a equipe da Sentinels, que vai fazer isso aqui, Babi! Ataque deles vai ser praticamente tudo isso aqui! Vai, faz o pixel ali de nuvem venenosa, coloca na entrada da rampa, protega a visão, entra por Spike Site, planta e seja o que Deus quiser. O Coyote vai se reposicionando, a entrada já em direção pra aqui, acertou o primeiro, deitou o segundo! Handevoel utiliza agora a cartinha, vai pra outro lado, jogador da equipe da Hunter Thieves. Cara, ele defendeu muito bem, mas chega o Marvel, agora consegue a eliminação pra cima dele, sua ação é de 4 contra 3, a Spike foi colocada no solo por parte da Sentinels. Olha a pancada, caiu pro Asuna. Muita calma, o Tenzin. Acaba buscando informação, encontra o adversário tentando dano clear, ali o Asuna. 3x2, por aqui ainda, meu Deus, sobra somente um, agora é o Tenzin, consegue punir, puxa pra um x1, são três que os nas mãos dele acabam caindo pro Stellar. Ponto pra Frenzy, ponto pra Hunter Thieves. Faltou comunicação nesse último momento aí, porque o Stellar tava colocando munição no armamento dele ali na Frenzy, né? Pô, podia ter falado pro brother, falou, ó, dá uma segurada aí, que eu ainda tô dando reload, daqui a pouco a gente abre, abriu o primeiro sozinho, caiu no Tenzin, aí a situação poderia ter azedado, mas no final das contas o Stellar vai lá e consegue fazer o seu erro. Agora essa jogada aqui é méritos do Derek, porque ele ficou em cima da marca registrada, em cima da webcam dele, tranquilinho, porque sabe que ali não vai passar ninguém, se não passou ninguém antes, não vai ter ninguém logo na sequência, ninguém vai atropelar pra cima dele. Assim que o Chamber vê o que tá acontecendo, o Tryo falou, ó, preciso daquele, daquele passarinho abençoado. E aí cegou os dois, linda jogada aí dos dois jogadores da 100 Thieves, que mais uma vez, o arrozinho com feijão, essas estratégiazinhas bem executadas, programadinhas, ensaiadas, eles sabem fazer. E tão mostrando isso mais uma vez. O Marcos já esporta o adversário pela ligação, tem a marcação agora do Tryo, ali pela área dos correios, enquanto a movimentação, né, dos jogadores de novo, em direção ao ponto A. O florecer já utilizado, Sassi, Derek voltando, agora o cobrador explosivo buscando essa informação, já pegou a informação. Vai, vai, cara. E olha o raço, onde ele tá, cara? Que isso? Aí tem coragem. Aí tem coragem, recupera a Orville ali ainda, cartucho de tinta já utilizado, vamos acompanhando a movimentação de retorno, agora da 100 Thieves, a passagem em direção pontuais, já tá chegando junto deles ali o Stella. Cryo. Dirk. Aqui! Nesse trabalho, aqui os jogadores, a mira cruzada da equipe da 100 Thieves, pelo céu. Já sabe, a movimentação luz desbravadora. Aí consegue o próprio Cryo por ali, Zé quem traz no cartucho de tinta, vem mais uma passagem, o Marvel de quem consegue a punição ainda assim. São dois jogadores machucados, mas já utilizando ali a habilidade, consegue recuperar HP o Marvel. E o Bang não joga, né, tá demorando pra caramba, não sabe se vai pegar a Viper, não sabe se vai chegar pelas costas, vai tomar uma pedrada. Tá tropeçando nas próprias pernas, aí o Bang. Olha o espaço de novo, o Afna puniu, mas nada, ele acaba caindo ali pro Marvel, de sobra somente o Bang, que estava, como o Tonelo mencionou, lá do outro lado, pegando ainda alguma informação, tentando decidir como que ele ia se portar, né, dentro desse round. É, aí o Marvel ficou machucado, mas tinha um pouquinho de cura ali no saci, então tá muito tranquilo, agora a Sentinels pra vencer o seu proibidão, né. No máximo o Bang aqui querendo arrumar alguma coisa, fazer a sua graça, mas agora já tá explotado, tem informação dele, não há mais o que fazer, só se ele fizer um milagre. Não há mais o que fazer, não sei o que ele faça, né, Tonelo. Exato. Sobram três jogadores da Sentinels, o Bang ali com o tempo contra, né. Ele tentou ali expostar o jogador pelo dentro do ponto, muita calma, já tá chegando também o pancada ali pelo metal. E agora corre, corre pras colinas, porque o ponto já fica pra Sentinels. Olha, Babi, eu vou ser muito sincero, quando um time vence esse tipo de round aí, econômico, né, o arminha, ou enfim, chame como quiser, né, com as xerifes ali aqui pra Sentinels, primeiro tem que ter muita mira e tem que acertar as pedradas, então já existe esse mérito mecânico dos jogadores. E aí o que acontece é que o Derek ficou perdidinho no pagode, né, ele tentou fazer um Bantv ali pra cegar pro Cryo jogar, habilitar o seu parceiro, mas aí ele meio que se vendeu e acertaram o cartucho de tinta no pé dele e foi finalizado, né. O Astronaut também no comecinho ali tentando pegar uma orbe de ultimate na cara e na coragem, sendo que ele poderia ser explodido. Eu sei que a Hunter Thieves tem uma característica muito grande e dá muita importância pra essas orbes de ultimate. Eles coletam muitas delas no mapa. acho que foi um pouquinho ousada demais e agora fica somente com a Bulldog ali do Bang. O restante, tudo arminha de ponta de estoque e assim a gente consegue fazer a bota. Olha só, hein, Marvel a gente consegue em duas eliminações, consegue usar base de forma inicial agora. Dance também pune. Sobram somente dois jogadores da equipe da Hunter Thieves ainda bem espalhados, né. Marcando o ponto A e o Cryo que acabou caindo aqui pela garagem. Sozinho o Stellar contra todo mundo pra defender esse ponto A e vai ser na dele, né. Vamos ver a passagem aqui ainda. Vem veneno de cobra. Vai ter abertura que é trazer pelo menos uma eliminação, mas não traz. Pancada chega, finaliza. Ponto da sentença. Uma tentativa rápida de batidinha ali da Hunter Thieves na garagem, né. Acaba não se pagando muito porque seria muito difícil armar alguma coisa aí com esses armamentos. E eu tô gostando de ver a disciplina que tá tendo também o time da Sentinous porque tá dando combate no meio a Hunter Thieves. Não é tão comum a Sentinous dar esse combate no meio, mas eles estavam pelo menos querendo ver o que arranjavam, né. Se dava pra pegar uma eliminação, de repente forçar um pouquinho do veneno da Viper adversária na hora de veneno e tal. E fizeram isso durante os dois primeiros rounds aqui da partida, né. Só que sem se estender demais. Então vão, dão um salve, não tem nada, voltam e fazem o padrãozinho pro A mesmo, que é o que tem dado certo. 2x1. Meu Deus, o desbravador é na cara ali do jogador. Acabou tendo o recualho e o Asuna. De novo, a passagem da Sentinous tá investindo muito aqui pela região do café em direção ao ponto A. Vai ser só isso, Gabi. Se eles forem no Spike Site B, vai ser diferente. Quando eles vão no Spike Site B é quando eles conseguem infiltrar a Raise. Se eles infiltram a Raise, eles conseguem colar. se não é muito difícil a Sentinous virar, mesmo que eles tenham um pouco de vontade. Que nem agora, eles vão explitar, a tendência é explitar pro A, né. Mas se por acaso alguém morrer ou acontecer alguma coisa assim, talvez eles consigam ir pra lá porque eles têm essa Raise infiltrada. Vamos ver se o Split aqui na Split, então. Acopiando os caras na movimentação em direção ao ponto A. vem dos Bravadoras já pra buscar informação ali o Derek. Muita calma. Opa, o Marv já chega atrás da Kill logo no Varado pra cima do jogador. Meu Deus! O Aço da Tenta a passagem consegue aqui o pra cima do Zack e logo na sequência mais uma eliminação pra conta dele. O que é isso, Tens? Ele deu um tapinha pra cima da mente de cada adversário. Três contra dois agora. Sacica na sequência da Spike. Cortina Tóxica já foi habilitada. Stella Trazendo o round de volta aqui o jogador da equipe da 100 Thieves. Muito cuidado. Ah, meu Deus! Ele machucou! Machucou! Eita! Aí veio a pancada consegue a Kill pra cima dele. Sobra somente o Bang agora pelo céu e contra totalmente o tempo o jogador da equipe da 100 Thieves. Já viu ali o jogador pancada. tenta acelerar como pode. O jogador tá pelo painel consegue uma balaça agora. Vai no trabalho com a Nebulosa pra esse desarm e pancada aparece. Finaliza. Ponto da Sentinel. E que roundaço do pancada agora nesse finalzinho. O primeiro por conta do timing ali. Quando ele percebe que tá sendo varado e que o adversário tinha informação ou que nem com o adversário às vezes nem tivesse informação, mas a hora que começa a ser varado o pancada ele vai ter que andar, ele vai ter que dar um pulinho e por conta disso o adversário escuta o que tá acontecendo. Ele imagina, a Viper não vai querer ficar varando aleatoriamente pra perder bala depois a hora do reload eu abrir. Ela vai querer tacar um veneno. E nisso, imaginando isso, porque ele sabe jogar de Viper, o pancada conhece os caminhos da Venenosa, ele se antecipa ao veneno, vai lá e consegue pegar a primeira eliminação e aí ele só tinha uma chance de rasgar o cara antes que a Smoke fosse feita, caísse ali. Ele consegue fazer isso mais uma vez, duas eliminações importantíssimas do pancada. Olha o Cryo aí, caçadora de cabeças com ele, vamos acompanhando a movimentação, passagem pelo meio por enquanto da Sentinels. Já tem o Zeke em óleo, trabalho com o Sassi também consegue mais uma kill, lembrando, o round melhor armado pra equipe da Sentinels. Smokezinha padrão, tentou surpreender o Cryo ali porque estava com armamento ruim como você disse, mas é muito manjado ficar nessa posição aí, seja um pouquinho mais encostado ali naquela nilbinha pro lado direito do correio, seja comendo a Smoke no contato, e aí a Sentinels se preocupou muito mais com o cara que estava mais pra corda ali, fez o correto, duas eliminações e agora vai avançando. Abertura do Asuna, a luz do Bravadora, vai buscando informação, o que é isso? Pede a troca pro Marved ali, o Asuna. Cara, ele estava melhor posicionado, viu? O cara antes mas não conseguiu concluir o abate. É, o B.O. é Stinger, né? Aí teve só o trabalho de dar uma ajustada na mira ali, o Marvadão. E nessas situações ele não vai tremer, Babi. Vídeo que ele fez no primeiro mapa sabe muito. Sabe demais, né? Agora sobram dois jogadores, um dentro do ponto do ar, já que o Derrick vai faltando. Luz do Bravadora, vai jogador pra cima dele. Se é quem traz a kill, sobra somente o Bang. Chegando agora, ali ainda, pela área do painel. Saci já colocou esse spike no chão, agora o trabalhinho tranquilo da equipe da Sentinels. Cinco contra um adversário somente muito pior armado. E vai concluindo. O Marvadão já viu, mas o Saci é quem finaliza. Ponto que fica, então, pra Sentinels. mais uma perfeição e tudo começou a desandar quando a Hunger Thieves perdeu o proibido, né? Perdeu aquele round 2 aqui da primeira metade que não poderia ter perdido. E olha a disciplina tática do Sentinels, né? A única eliminação que eles tiveram que dá uma virada mais rápida no mouse foi justamente aquela eliminação ali em cima do cara que tava marotado de Stinger que a gente comentou. De resto, tudo muito bem programado, smokezinha no correio, né? É padrão, mas vale ressaltar que talvez eles pudessem meter o louco, achar que não, a gente tá na vantagem e tal, vamos só abrir no contato e não. Fizeram a smokezinha, já estavam preparados, o Saci a 300 passos na frente do cara que tentou por um milésimo comer a smoke e pra finalização também, né? Entraram no Spike Site com a Jett da Xano pra dentro da erupção das brumas como se fosse um armado. Então, é uma disciplina tática, né? É uma maneira muito valorosa, realmente, literalmente, de jogar aí por parte da Sentinels que agora abre uma vantagem confortável enquanto a Hunter Thieves tenta entender o que tá acontecendo. pede-se pausa então a Hunter Thieves dá uma estudada, né? Sabe? Da potência da equipe da Sentinels, mas a gente acompanhou no mapa passado o que a Hunter Thieves também é capaz de fazer, né? Perdeu de muito ali a primeira metade, depois voltou pra partida, acabou vencendo na prorrogação, no overtime, então vamos acompanhar ainda começo de split aqui, apenas a sexta rodada começando agora e olha só, em Sentinels com três ultimates, a um ponto da saúde também o Saci, enquanto a equipe da Hunter Thieves com duas ultimates e dois jogadores também a um ponto, dois jogadores a um ponto de constar a ult. É, tudo muito próximo, né? Ver agora como que a equipe da Sentinels vai forçar essas ultimates aí da Hunter Thieves, de repente forçar um estraga prazeres sem ser finalizado, vamos ver se o Stellar vai colocar também essa ultimate no meião aqui, mas não, né? Você vê que até pra tentar evitar essa ultimate exposto o peçonhento do Stellar no meião travando tudo, eles, os jogadores da Sentinels fazem muito recurso ali, forçam essa órbita de veneno um pouquinho mais cedo, entre aspas, dominam pelo menos essa boquinha aqui do meio e já tem esse espaço mais pra trabalhar. Batedor de aqui! Enquanto isso, dá a informação, né? Do Derek ali numa região do café pra trabalhar com essa informação que não tem jogadores por lá, né? Bem recuado, pancada por enquanto. Tem um avanço pela liga da equipe da Sentinels. Cryo! Ai, 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 olha o timing, né? Recuou no momento correto ali o jogador da Sentinels. É, tinha muito ping também da Rangleteves ali pro meio, olha a ult. Agora o trabalho, chega pra Zeres. Não funciona, tem mais uma dela no Zeke que entra e Zaquil pra cima do Bang. Asuna, conseguiu, agora ele sim, estraga totalmente ali o Zeke, consegue esse trabalho de 4 contra 4 nos disparos. Asuna! Marved, puniu o adversário e ficou com 8 de HP somente ali o jogador. Vai ter que caçar a víbora, hein? Vai ter que ir pra cima dela. A Spike ainda não foi colocada no solo e precisa do timing perfeito aqui o Stellar pra jogar e tem mais um veneno. São 30 segundos. Não acompanhando que eu tenho esse retorno ali já também do Cryo pra próximo da sua equipe. Vem com essa Spike já nas costas ali o Saci colocando no solo. Trabalhando com o veneno de cobra também. Tentativa, Stellar consegue por U-Tens. E agora? Vai correr a 100 Thieves. Vai pra onde a 100 Thieves? Meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Foi visto. Aço lá atrás, a nação do jogador de costas. Stellar consegue mais uma nação. Cryo. E o Stellar vai fechar 3 kills e trazer o ponto pra equipe da 100 Thieves. Aí a gente vê como que se paga o jogador valorizar. Naquela tentativa de batida no meio o Stellar poderia ter gastado tudo, metido o louco, usado o ult, mas não. Volta, espera um pouquinho. Sabe que o Aço não tem ultimate. A chance dele pelo menos trocar alguém ou abrir espaço é muito grande. E aqui, na ult, que ficou interessante, pega todos os Pikesides praticamente, ele sabia que eles teriam, né, que o time da Cent não teria que caçar ele. Então ele espera, joga pra longe, deixa o seu parceiro que tava movimentando também chegar, pegar o cara nas costas ali, totalmente desprevenido, né? E ainda garante três eliminações. Faz tempo que a gente não vê o Stellão em primeiro em cadeia, hein? Que beleza, Stellão. Tá jogando o que não jogou a fase regular inteira. Lá ele, hein? Vamos acompanhando a movimentação pelo meio agora com o avanço da Sentinels. Buscando esse espaço, marcação dos jogadores pelo céu, um pouco mais recuado enquanto o Lissa Randerthlis. Stellar já tem um recuo também ali com o Asuna, buscando outro espaço por enquanto. Vai, ô, sobe essa cortina tóxica. Luz e o Esbravador também foi utilizado, vai marcando um pouco mais de cuidado, pancada, jogador um pouco mais atrasado na equipe da Sentinels. Passi, pegou a Info. Vai na opção então de recuar, trabalha com cuidado e com cautela a Sentinels. Neste momento, um minutinho de round ainda vai ser trabalhado. E o Derek joga lá pra trás porque ele tem ultimate, né? Se tiver alguma explosão, alguma coisa assim, ele consegue colocar os astreadores. Tem um tempo muito grande também de retake justamente por conta da serviza Cosme que tá aí. As triadores sabem que tem um jogador que tava querendo passar que se juntar ao restante que também foi pegar em formação e o Cryo amassa completamente pancada. Operator nas mãos dele, Tonelo. O Derek consegue aqui também pra cima do Zeke, hein? É um cinco contra três e o tempo, o tempo tá passando, o Sentinels precisa realmente acelerar o passo em direção ao segundo A. Cryo, de novo. Gosta, esse gosta de um Operator, gosta normalmente de Scope aqui, o jogador da equipe da 100 Thieves. Opa! E do outro lado, o Tens gosta demais também. Consegue a eliminação, traz aqui o Ben Luz Bravador, a passagem pelo céu, só que o tempo tá passando demais, 13 segundos somente e agora a equipe da Sentinels precisa acelerar esse passo. Olha a tentativa do Tens, não consegue a eliminação, a opção das brumas cai na mira do aço, não é punido, logo na sequência. Vem na queda, Saci, puniu e traz aqui o Bang, finaliza, ponto da 100 Thieves, quatro a três. Talvez, talvez, se o Tens tivesse o Dash ali, ele poderia avançar, colocar esse pack no chão, pelo menos pegar um pouquinho mais desse ouro, mas não era o caso, né? Eu até imaginei que a 100 Thieves fosse guardar naquele momento. E com dois jogadores, vai um pra cada canto, esconde na corda, faz a sua graça e mais uma vez, um round muito nas mãos do Cryo. No parque chegou, totalmente seco e a primeira eliminação de novo em cima do pancada, que tava tentando lorquear, que tava tentando fazer um padrãozinho um pouco mais solo, que é bastante comum aqui na split, mas que não encaixa mais uma vez. Cryo jogando muito bem, a equipe da 100 Thieves gostando do jogo de novo, entendendo como vai funcionar esse avanço meio da Sentinels, que não tá virando nada, entendendo como parar esse split pra A também e sacando tudo que tá acontecendo por parte da equipe do ataque. E o pause funciona, né? Tá funcionando aqui por parte da 100 Thieves. Vamos acompanhar de novo, né? A passagem mais cautelosa da equipe da Sentinels, busca essa informação pelo meio, tem o Bumba que já é destruído rapidamente aqui pelo Sentinels. Stellar, o jogador, a Bumba se posiciona ali pela ligação, a Spike é deixada pra trás nesse primeiro momento do jogo. E olha como que o Cryo joga lá de longe, né? De novo, já sabendo que a equipe da Sentinels gosta muito de explorar essa parte da rampa, o Cryo consegue jogar ali pra tentar pegar o primeiro cara na bala, tá de Operator já e dá esse TP. Por isso, talvez, a escolha do time vai nesse mapa da split, com certeza, focado na Sentinels. E três jogadores da A100 Thieves preocupados demais com esse meio, né? Muita bagunça e gasto de habilidades por ali, então segura bastante movimentação. Agora sim, vai se portando de outro lado a Stellar. E dá pra fazer isso, né? Porque se você tem o Chamber guardando um dos lados e tem a webcam pra dar um pouco de espaço pro Stellar jogar ali do céu, fica muito mais suave fazer isso, só que a Sentinels entendeu e vai meter o louco. Olha só, o Aston trabalha agora de defesa pra cima do Tens. Tá trazendo a eliminação, mais uma do Derek dessa vez punindo. Vem o Sassi, diminui pouca vantagem. Bang, na mira dele acaba caindo um dois. Sobra somente o pancado agora, ali pelo céu o jogador, trouxe a kill, 1x3 pro trabalho e o jogador da Sentinels vai ser encontrado ali. Por ali, e o Cryo sim, finaliza tudo igual o Tonelo 4x4. A partir do momento que o meio tá sendo contestado e que a Hunter Thieves tem o mínimo de noção pra poder voltar, pra voltar pra base ali, passando pelo céu B e até cedendo um pouquinho do céu B pra equipe adversária, dá tempo da vibe do que tava jogando lá de cima da webcam, do Chamber, no céu A, voltar e somar pela base. Dá tempo do Cryo voltar lá da rampa por mais que demore um pouco e somar pelo céu também chegando de Operator. Então, pra vencer esse tipo de round aqui, a equipe do ataque precisaria estar muito em massa dentro do Spike Site e comer pro fundo, plantar atrás da caixa, jogar de dentro, a coada um pouquinho, né? Um pouquinho mais claustrofóbica, tentando imaginar quando que o cara somaria do céu com a mira lá colocada em cima dele pra não deixar essa Operator cantar. Senão, normalmente, a Operator, que não é um bom armamento, não é o melhor dos armamentos pra fazer esses retakes, acaba ficando muito tranquila, porque a Operator só não é tão interessante na hora de você buscar o jogo com ela. Agora, se o seu time tá conseguindo buscar jogo pra você e ainda tem recurso pra poder jogar esse retake, é muito tranquilo você chegar num segundo tempo, tá todo mundo olhando pra outros cantos, você aparece no céu e pega essas últimas eliminações, que foi agora o caso do Cryo. Então, a Undertale, mais uma vez, assim como foi no primeiro mapa, mostrando como dar aulas, né? Entender realmente, se adaptar ao que tá acontecendo e fazendo a metade de defesa falar muito alto. Se continuar desse jeito, Babi, eu acho que a Sentinels vai insistir de repente pro ar, de repente umas explosões na garagem ali que não fizeram, né? Mas podem fazer agora. Às vezes atropelar o Cryo jogando nessa rampa, você vê que até o Cryo agora vai jogar lá de trás, lá da base, praticamente do cotovelo lá, que era a posição que ele tava jogando no comecinho do mapa. É isso, é a Ranger Teams à frente da Sentinels, na minha visão, sempre se adaptando bem. Eu acho que a Sentinels precisa acelerar um pouco, né? Eles tão gastando muito recurso, muito tempo em um domínio de um momento, de uma área, e acaba que não consegue fazer nada, que são alterados logo na sequência ali por falta dos mesmos recursos, né? Vamos acompanhando então, agora um pouco mais separados os jogadores da Sentinels. Teve aquela conversa, ó, de novo esse domínio pelo meio, de forma bem lenta por aqui, são dois jogadores da Hunter Davis marcando nesse momento. E a Hunter Davis machucou o Nenê, hein? Olha o sacizão como é que tá lá, ó. Só o caramelo. 10 de cabelo, o Tens também fica machucado naquela área. Vai com muita calma ainda nessa movimentação, ó, de novo, avançando passo a passo agora, recua rapidamente o Asuna, pelo céu. Tens, liberando exclusivo. Olha o trabalho com o Asuna, puniu, tenta mais um, três kills dele. Sobram dois jogadores da Sentinels por aqui agora na passagem em direção ao ponto B. Parecia um round econômico, mas não, né? Tinha um Vandal ali, tinha armamentos um pouco mais fortes na equipe da Sentinels e que noção do Asuna. Mais uma vez, a equipe da Hunter Thieves não volta pra dar contato no cara que tá no céu B, eles voltam lá pra base e aí faz um Ben TV lá da base, o Derek consegue cegar todo mundo, faz também um cartuchinho, atentante rush, que é uma das qualidades boas defensivas da Raze e uma das razões dela aparecer aqui na Split também. Pega essa primeira eliminação, o Asuna, e agora já não tem mais o que fazer a Sentinels, só vai poder guardar essas Vandals. É, segura, né? Recupera o armamento ali, o Marvig, e é isso, né, Tonela? 14 segundos, vai tentar valorizar realmente esses armamentos, enquanto a equipe da Hunter Thieves é uma defesa muito forte, uma leitura muito boa também nesse primeiro passo, né, que tá trazendo a equipe da Sentinels pelo meio, consegue os abates, fica tranquila, não cai ninguém por parte deles, quinto ponto então, 5x4. Babi, o Belk, grande Belk, um abraço pro Belkão aí, ele é um cara que gosta de falar das camadas que o ataque precisa dominar pra conseguir chegar ao objetivo, que é plantar essa Spike. Olha a situação da Sentinels, tudo bem, eles têm dois duelistas, podem buscar um pouco mais de jogo, fazer alguma coisa na bala, só que eles têm dois controladores também, então eles não têm aqueles recursos de iniciador pra conseguir dominar espaço. Eles têm que forçar recurso no meio, dominar meio, dominar céu B, cair pra Spike Site, vai provavelmente ter um cara somando da base, ou então os caras fazendo jogadinha ensaiada lá da base pro céu B, que é o que foi feito aqui em 100 Thieves, e ainda tem o Bang jogando lá do fundo do Spike Site sem contato. Então são muitas coisas que tem que passar a Sentinels sem a ajuda da parede da Viper, que é o que faz esse time com essa composição poder avançar um pouco mais, mesmo que de maneira lenta, sem ter tanto recurso. Por isso a Sentinels costumava jogar mais pro A, só que agora contra o Chamber eles estão encontrando muita dificuldade, o B tá parecendo que é o A, também tá difícil, e a Sentinels mais uma vez vai achando um embrólio muito grande pra conseguir chegar e colocar a Spike no chão. E olha a marcação avançada da 100 Thieves agora, dominando totalmente essa área do meio. Num fogo cruzado dos jogadores, o Zeke é o único que tá por ali, não tá junto com o Marv nessa tentativa de passagem, mas a 100 Thieves já se reposiciona, se realoca. A armadilha é destruída. O Raio escoltou a passagem do jogador pelo metal, são dois da equipe da Sentinels ganhando espaço ali pelo céu. Sassi. Já tem também junto deles o Pancada, enquanto isso um domínio ali pela região do meio, pela ligação nesse momento, pra passagem de novo direção ponto A, marcando de dentro do ponto Dirk. E ali pelo painel ainda, o Corio com a superíta na mão. É o primeiro split A que tá fazendo a equipe da Sentinels, ainda tem o Bent V pra trabalhar, se bem que foi gasto agora, e não, é fakezão. Forçaram a movimentação da 100 Thieves e vão explodir pro B, vai ser na do Bang, vai ser na do Stella. O Asuna já entende isso, já tá caminhando em direção ao ponto B agora, 25 segundos, precisa acelerar o passo o Sentinels. Apareceu, tem, traz aqui o pra cima do Stella. Asuna tá trabalhando por dentro dessa nebulosa ainda. Olha as trocas de kills, tá sim. O super sorrento, é quem consegue por isso, sobram somente dois jogadores agora da equipe da Hand of Things. guardou. Aqui guardou. Já foram. Tem o operator nas mãos, o jogador, o desprovador ali pelo céu. Vamos ver se vão conseguir pegar alguma eliminação por ali ainda, vocês estão tentando buscar essa eliminação, mas acredito também, então elas vão ficar mais cegados, só machucou, hein? O Dark tá muito machucado, 16 de gap pessoalmente pra ele. Enquanto a marcação, ele também dá passagem pelo meio, em direção ao céu. Tentou punir, acaba sendo punido, agora sim, consegue a eliminação, tentando de novo, mas o Zekin chega, traz a kill e traz o ponto, de empate, 5 a 5. Eu falei guardou, mas na verdade a economia da Hand of Things estava muito boa, né? Por mais que eles estejam jogando na defesa, são só dois rounds, eles têm certeza que vão fazer dois armados aqui pra frente, então pra eles tirar o armamento do adversário seria mais interessante do que guardar o seu próprio armamento e por isso que eles acabaram buscando esse jogo, né? E todos os ângulos, agora todos os pixels foram bem montados e bem defendidos por parte da Sentinels e o exemplo perfeito disso foi aquela bala ali do Zekin em cima do cara que estava tentando comer o pospeçonhento. Ele sabia que o único lugar que tinha um ponto cego era pro cara da base e aí ele ficou marquando, deu um tapa no cangote, consegue essa eliminação, tudo igual, 5 a 5. O jogo pegadíssimo, Babi. Tour de Force ativado com o Cryo agora e de novo, movimentação agora jogadores com mais, né? Jogadores da Sentinels ali pelo café em direção ao ponto A. Marca pelo L também o Derek. Fortalecida essa região do meio com a ultimate do Cryo, mas não é pra lá que a equipe da Sentinels está direcionada. Ai, 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 ai. Opa, entrou na mira, caiu, Zekin. Vem a passagem em direção a esse ponto A agora. Vai se reestruturando também em 100 Thieves para defender essa área. Erupção das brumas e passagem acelerada do Tens. Buscando informação, tentou encontrar o adversário, agora sim, traz iluminação, uma árvore de Pune, mais um jogador. Sobram somente 3 agora da equipe da 100 Thieves. Ai, passou na orelha ali, um zoom da bala caindo ali do lado do jogador. A Spike foi colocada no solo. 4x3. Vai brincar nessa passagem aqui o Cryo. Cryo. Só na marcação, Bang apareceu, consegue trazer mais uma kill. 3 contra 3. Cryo. Vai diminuindo essa vantagem agora aqui da 100 Thieves. Sobram somente 2, pancada, tá on. Consegue de Operator. Sobra sozinho ele contra 2 e Bang tá muito machucado, mas utiliza sua divisa cósmica nesse momento de jogo. que agora é pra defusar, não tem o que fazer, o pancada tem que correr, mas não vai dar tempo. É, o desarme direto o Bang chega, finaliza, olha a retomada do round, Tonelo, ponto da 100 Thieves. Que roundaço do Bang agora. É esse tipo de round que ele fazia de vibe, ele salvava várias vezes a 100 Thieves lá na falida, falida não, finada a Icebox, né, quando tinha ainda. Ele atropela o cara do cotovelo. Aí depois ele consegue dar um socão no saci pra habilitar o parceiro dele a fazer eliminação, na verdade acho que até ele mesmo que consegue essa eliminação. aí tá aí né, esse replay do que aconteceu e aí eles viram a oportunidade de fazer esse defuse por conta da ultimate do próprio Bang que tava disponível. Ele coloca essa ultimate e ainda fala pro parceiro que tava miado, vai lá, faz alguma coisa irmão, você tem 5 de vida, você se soprar alguém mais forte, você cai. O cara ainda consegue pegar essa eliminação sensacional. 6 a 5. Aliás, acho que foi o próprio Bang que tava zoado ali que pegou essa eliminação. De qualquer maneira, 6 a 5, a Hunger Thieves muito bem pra fechar esse primeiro match. Olha o Saga Prazeres aí, não consegue a eliminação, o Derek é quem pune, o Tens, que é na sequência mais um jogador, o Zekin agora não faz parte do round. É um 5 contra 3, vamos acompanhando a Stella, nossa, caiu uma mira, ele realmente molhou a bala ali do jogador, sobretudo a pancada contra 4 adversários. Tá difícil, já destruiu ali o vereador explosivo. Tem também Nebulosa fechando essas passagens aqui do jogador. Fica uma situação delicadíssima, ele não tem a Spike nas costas em um minuto pra trabalhar no round. E mais uma daquelas que o pancada fica sozinho, sem ter muito o que fazer, tem uma atrativa rápida agora da Sentin, né? do time. É, buscando uma explosão, tentando surpreender a Hunter Thieves, que no round passado colocou um pouco mais das suas defesas pro Spike 7B, achando que a Sentin não ia explorar lá, já que tinha dado certo. Mas não, né? A Hunter Thieves leu isso muito bem e mais uma vez somou-se, aglomerou-se de maneira correta e vai tomar do Quayol agora o pancada. Quer ver? Não acompanhando o Quayol, tentou. Ele tentou esse disparo, agora vai ter abertura dos jogadores aqui. Hunter Thieves, Quayol, tomou do Quayol, 7x5 então, essa primeira metade, XRM. Troca de lado. É isso, Babi. 7x5, uma primeira metade muito diferente do que a gente viu, né? No primeiro mapa, agora sim, é um jogo muito mais disputado. Eu achei uma coisa similar, XRM. O quê? O início muito forte. Essa primeira metade mostrou mais ou menos como foi todo o primeiro mapa. O início muito bom da Sentin, né? Conseguiram, perderam pista, mas ganharam depois quatro rounds consecutivos e aí apagaram, o Quayol entrou no game, ele acabou com o game mais uma vez, o aspas estava correto, o XRM. O Quayol está demais para esse LCK. Na verdade, a gente até já sabia que o Quayol era muito bom, foi no VCT Américas que ele foi muito abaixo do que a gente esperava, muito abaixo, muito abaixo. Então está voltando a ser o Quayol que a gente já conhecia. E esse Chamberzinho aí na Split, está gostando? Melhor que dois duelistas? Cara, eu acho que sim, são, né? são propostas diferentes. São propostas um pouco diferentes. Eu acho que são dois times que tem dois caras muito bons para fazer essa função, ou de dois duelistas, ou um duelista com o Chamber, então os dois times tem isso muito forte. Até fica a questão, na montagem de elenco, a gente falou, pô, será que Tens com o Zé quem era a melhor opção? Será que o Quayol com o Asuna era a melhor opção? Porque os dois estão ali meio que disputando a mesma função e alguém vai ter que pagar o pato e vai fazer bem feito, enfim. Então aqui, um time optou por dois duelistas, outro optou pelo Chamber e, querendo ou não, deu o melhor para a Hunter Thieves porque era o momento dos dois duelistas brilharem, né? Era o momento para o... então acaba dando uma equilibrada acho que 7x5 fala um pouco desse placar, mas fica aquele gostinho amargo para a equipe da Sentinels que começou muito bem, começou num 4x1, mesmo perdendo o pistol, engajou um 4x1, então a Hunter Thieves capitaneados aí pelo Quayol estão fazendo uma excelente série e eu quero ver três mapas que está muito bom nesse confronto, eu quero ver essa Bind aí porque se aparecer o Chamber já agora, na Bind vai ter mais Chamber, eu gosto de ver Chamber, desse Chamber, não aquele roubado, esse daqui eu gosto porque o pessoal tem que ser bom. esse está mais equilibrado, mas vamos falar um negócio, o jogo aqui está equilibrado, mas na disputa de camiseta mais bonita, a Sentinels perdeu feio. Não, a Hunter Thieves perdeu feio. A Hunter Thieves perdeu feio assim como... Nossa, que camiseta feia. É, com todo respeito, obviamente, mas realmente muito feio. A antiga era tão bonita. A antiga era mais bonita, já tiveram uma das mais bonitas de todas, mas está aí, segue daí, Babi, por enquanto 7x5. É isso, estou com vocês, a camiseta da... Sério mesmo? Não dá. Aquela golinha Polo, vocês achavam legal? Não dá, não dá. Ah, vocês estão na Disney, não é possível. A gente não. Eu achei isso aí muito melhor do que a outra golinha Polo, lá, mó Startup, está maluco. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Round P, só na tela já por aqui, Donelo. A movimentação agora quem ataca é Hunter Thieves. Já para o plant dessa spike aqui então, Bang, colocando o spike no chão. Agora, nessa tentativa, agora a marcação dos jogadores enquanto isso, né, desse cover. Zaken. Vamos ver essa defesa se vem forte aqui nesse pista da Sentinels. É um aparelho diferente que faz a Hunter Thieves, impedindo esse retake, vai ter que chegar pela rampa agora, mas está todo mundo focado lá. Olha o Tenz, consegue o abate, o Zaken também pune mais um jogador. Consegue essa vantagem, mais uma do Zaken. Sobram somente dois adversários, é o Asuna e o Cryo. Cryo já puniu o primeiro, o Zaken acaba caindo, o Cryo, ele faz um, três kills nas mãos dele. Sobram dois jogadores da equipe da Sentinels. Olha o Asuna aí, tentando combate, acaba caindo para o Marved. O Cryo está com cinco de HP somente contra dois adversários, encontrado pela pancada, finalizado, ponto da Sentinels. A ideia dessa parede da Hunger Thieves, que é bem diferente do que a Sentinels faz, então essa parede que acaba portando ali tanto a rampa quanto o cara do céu, que pode somar pelo céu, é justamente chegar, fazer o plant da Spike e ficar esperando. Só que, na minha visão, já que você está colocando o Cryo para ficar olhando para a janela, por que o restante não estava olhando rampa? Ficou esquisito, aí o Cryo teve que voltar no teleporte dele, beleza, fez essa play maravilhosa, mas já tinha caído a casa, acabou sendo tarde demais. E mesmo com a parede deixando a Greta gigante aqui, uma fresta absurda, a parede de defesa que fez a equipa da Sentinels, ainda assim cumpriu o seu propósito de que é fazer com que o jogador que passe dela não consiga voltar ou tenha uma dificuldade muito grande para voltar. Dá certo a ideia da Sentinels, a surpresa da Hunger Thieves não funciona. Agora a Hunger Thieves vai tentar fazer o que dá nesse round arminho. É, e olha o Asuna aí. Olha a arminha quando chega ali para cima do Zeca e o Marthage consegue a eliminação para cima do Asuna logo na sequência. quatro contra quatro e o Zeca conseguiu o Asuna, opa, perdão. É, o Zeca conseguiu essa orbe ali da garagem de maneira inicial. Uma orbe jogador explosivo, pancada consegue punir, bem mais um nas contas ali da Hunter. Zeca para frente, não, resta um inimigo. Sobra somente o Cryo. Chegando pelo céu, o jogador da equipe da Hunter Thieves puniu, opa. O que ele está fazendo nesse jogo? Que isso, Cryo? O gigante acordou! Tá que tá, hein? Olha só ele! Encontra o Thames, machuca um pouquinho e o jogador fica com 50 EC de HP. Só que a Spike tá lá dentro desse ponto B, ele tá ali nos pés do Thames com toda essa defesa do Marvage também. Sendo sincerão aqui, Babi, a missão dele é tirar mais uma arma aí, Se ele tirar a Bulldog do Marvage, já tá ótimo. E talvez ali ele pudesse ter saído um pouco, ficado no shift, voltado pro mesmo pixel e tal, não sei se tentar marotar dessa maneira, né? De, ah, vou sair, olha só, hein? Eu não vou, será que eu apareço aqui? Meio óbvio que ele vai aparecer na garagem, na situação que ele tava tão zoado de vida, era muito fácil deixar o cara de Marshall mirado na garagem e o outro mirado no céu, né? Coisa que acabou nem acontecendo. Ficaram os dois colando boneco pra não dar chance ao azar e a troca acontecer. Tá aí, 7x7, a Hunter Thieves consegue tirar pelo menos alguns armamentos da equipe da Sentinels ali, vão ter dois jogadores do Sting, o cara jogando de Marshall, né? Vamos ver porque aqui é o bônus da equipe da Sentinels e, de novo, né? Já venceram um durante a série, vamos ver se vão conseguir fazer isso mais uma vez. Acompanhando a passagem do jogador pelo meio, agora pelo esgoto ali, o Atman já se posicionando junto também com o Derek. O operador exclusivo dando clear ali pra cima do Stellar. Pegou essa info, tem que trabalhar com cuidado, agora o Tens. E a Sentinels também dando muita moral, né? Pra essa árbitro de Ultimate, também dando muita moral pra poder avançar, tentar coletar o máximo de recurso no mapa no momento onde eles não têm um armamento tão interessante. Ainda tem uma atençãozinha no meio e podem surpreender esses jogadores da Hunter Thieves, principalmente se a Hunter Thieves ataca primeiro o Specsite A. E aí chama a atenção de todo mundo e os caras no meio engolem, né? E tentam surpreender. Mas agora já foram vistos. Dizia que ele tava preocupado por ali, né? Agora tem essa informação, então. Continua com a Spike nas costas da Hunter Thieves, caminhando, valorizando essa cortina tóxica em direção ao ponto A. Tens. Passaram três jogadores da Hunter Thieves em direção ao céu. Precisa ter cautela. Agora a Sentinels. E o Marvel já pode começar a jogar um pouco mais defensivo, porque se houve esse avanço garagem, no meio eu não tenho nada, ninguém ouvindo, provavelmente é o 5 aqui por lá. O Tens tentou, agora sim, conseguiu. O Saci também puniu. Veio a opção das brumas, rapidamente a passagem em direção a esse ponto A. Vamos acompanhando, tá chegando pelas costas ali o Zequen. Pode surpreender muito. Esperando a movimentação, pancada, puniu. Estela traz aqui, o também sobra somente ele. Contra quatro adversários, puniu. Primeiro caiu pro Saci. Ponto da Sentinels, 8x7. Linda leitura e bônus round da Sentinels. A gente falou, eles já haviam vencido e agora vencem mais uma vez, 3x0 nessa segunda metade. Eu falo, Linda leitura, por conta de mais uma vez a tentativa do ataque ser pro meio e depois sair, fica um pouco mais fácil que você saber que tá sendo o principal de 7A. É difícil se os caras voltarem depois pro meio pra buscar um split no último tempo de round. Não é tão simples assim. Quando vem o avanço garagem, tanto você coloca essa Raze Lurker, que não é tão comum, mas que pode acontecer, esse movimento é relativamente rápido, quanto você deixa a sua Astra tranquila pra poder fazer as Smokes e travar os caras na entrada. Aí teve bem do Saci, maravilhosamente bem coordenada. Só que agora o Cryo faz o que o Cryo faz de melhor. É, quer brincar? Vamos brincar então, e o Cryo, com os clube de caçadora de cabeça aqui pra cima do Zacian. Trabalha no avanço pelo meio, agora a equipe da Hunter Thieves, bancada pra cima deles, conseguiu a eliminação pra cima da Tuna. Tense. E olha esse avanço todo que teve. A equipe da Sentinels pelo esgoto, buscou a informação. Trabalha agora já também com esse rastreador, né, do Saci buscando a informação e é lá pro ponto B agora todo esse trabalho. Vai formar, já faz o recuo, espera seus parceiros pra ajudar nessa defesa. E é difícil alguém se movimentar pelo esgoto ali, né? Ainda assim, méritos da Sentinels que tinha esse cara marcando lá, eliminação a mais. Tudo bem, é um round menos armado da Hunter Thieves, mas ainda assim, qualquer abate é super importante. Spike tá no chão, vamos ver como que a Sentinels vai dar esse reteio. Já tem entrada da Sentinels aqui em primeiro ponto, buscando informação com a I.O. Não consegue nenhum disparo, o Marcos tava esperto, pune mais um adversário, sobretudo o Derek, agora a situação complica, o pancada pune de novo, vai pra mais um ponto, Sentinels, o nono ponto dele, e um reteio que muito tranquilo, né? Tanto pela situação bélica, quanto pela situação de recursos também. Tava pra somar pela base, tava tudo muito arrozinho com feijão, sem grandes problemas, e o restante da Sentinels agora conversando muito, né? Quatro rounds em sequência, realmente pra mostrar quem que manda nesse mapa. É um time que tem um ataque super poderoso, a gente falou do 75% de aproveitamento da Sentinels quando jogou com esse elenco aqui na Split, no ataque, né? Mas na defesa eles tiveram 50% de aproveitamento também, que talvez seja baixo pra uma Split, mas considerando essa composição de dois duelistas, é um aproveitamento bem interessante. E você vê que essa composição acaba falando muito alto também quando você tá nessas situações de retake, né? Então por mais que você, beleza, não tenha conseguido nada ali numa primeira batida, numa primeira trocação, né? Depois você tem essa criação de espaço muito grande que os dois duelistas conseguem fazer, como foi o caso agora, e o Marvedão também tá com uma miraça, né? Acho que todo mundo, ou quase todo mundo dos dois times, individualmente, tá se virando legal. O Kada tá tendo dificuldade, o Stellar do outro lado mais ou menos e tudo, mas ainda assim apareceram em alguns rounds, né? Mas com certeza o duelo nas miras tá sendo do Marved contra o Cryo e obviamente, eventualmente, o Luzekin intensa. Mas o que o Marved e o Cryo estão com mira hoje é sacanagem. Cara, estão jogando muito, né? Eu acho que essa série aqui tá sendo sempre no detalhe, tá, Tonelo? Em questão de poder de fogo, assim, os jogadores estão se resolvendo muito bem. O Marved, além da mira, ele é um jogador muito inteligente, né? Então ele consegue se virar. Você mesmo mencionou o quanto ele usou as habilidades dele no mapa anterior pra se beneficiar e conseguir ter uma vantagem ali num determinado momento. Então é um jogador que realmente é muito inteligente por aqui. 9x7 teve um pause, né? Por parte aqui da Hunter Thieves e, cara, é perigoso esse pause, tá? Porque é uma equipe que consegue absorver muito bem desse recurso. Vamos ver se vão voltar 9x7 por enquanto. Duas ultimates preparadas da Sentinel e agora um avanço da Hunter Thieves em direção ao ponto A. É, já conseguiram chegar inclusive o Tenz que tava pra cá. Ah, quase que ele levou mas o Sassi que fez esse trabalho. Foi ele quem trouxe essa eliminação. Não conseguiu aqui o Lil Tenz com a sua Operator. Sassi tá no ponto cruzado agora correu ali pelo céu. Nebuloso já dentro do ponto. Operador explosivo. Olha só a tentativa. Meu Deus, que perigo, Tenz. Que perigo. Tava por lá o jogador ficou matando ali o Cryo. Asuna. E olha toda essa passagem com a Spike nas costas ali da Hunter Thieves. A ideia da Hunter Thieves agora é empurrar os jogadores da Sention pra que demore mais esse retake pra que eles tenham que gastar de repente uma divisa cósmica do Marvod de alguma coisa assim. E esse round já poderia ter acabado se o Tenz tivesse acertado os dois balaços, né? Bom pra Hunter Thieves que ele acabou errando e aí tem uma segunda chance o time da Hunter Thieves. Mas ainda assim, né? Você vê que eles usam agora o domínio da Viper um pouco melhor eles conseguem chegar na rampa eles conseguem empurrar os jogadores adversários mas como a Spike não tá no chão a Sention ainda tem um certo controle do que tá acontecendo. Pode se movimentar pra um retake depois e mais uma vez tem a divisa cósmica pra literalmente separar todo mundo e isolar o contato. Meu Deus! Jutens não acerta o disparo! Agora sim o Stellar traz aqui pra cima dele. Trouxe eliminação vai na busca assassina consegue punir é punido na sequência com o Dark. Situação de 3 contra 3 o tempo passa e o plant da Spike nas mãos do Aço na hora. Zaken. Meu Deus do céu! Zaken! No Varabia agora eu acho ela sozinha e não teve o que fazer. Pancada chega finaliza vai pro desarme o Zaken ponto da Sention aos décimo ponto. Enquanto o tempo pra Hunger Thieves tá passando eles ficam nessa de ah vou plantar não vou plantar vou esperar o erro do cara chegando aqui pela corda não vou ficar voltando eu vou enfim parar a mira enquanto eles estão nessa a Sention também tá combinando o retake deles combinado ou então eles conseguem pelo menos conversar olha aqui se tiver contato abre na minha não sei o que etc aquela comunicação padrão então demorou demais na minha visão é um Harbel Thieves pareceu até a Fura jogando agora no mapa passado na série passada que tava demorando demais não fica não desocupa a moita não sabe exatamente o que faz na sequência e aí facilita bastante esse retake da equipe da Sention que tá se provando uma defesa muito, muito, muito forte é o mapa de escolha deles e agora prepara o gogó que tem o ultimate pra caramba dos dois lados quatro teammates já pronta pra cada lado aqui nessa décima oitava rodada vamos acompanhar então bem espalhada o Thunder Thieves nesse início de round marcação do Tenso com a sua operator em mãos ali na passagem em direção ao ponto A também enquanto o Quaiô está pela garagem tenta buscar uma infra passagem pelo meio vem nebulosa Asuna tá por ali Zeki marcando pela área dos correios carga de explosivos tentativa de passagem reposicionamento aqui do jogador da equipe da Thunder Thieves Asuna ficou esquisito pra ele ele tenta passar voando vamos ver o ultimate agora do Zeki olha o Zeki prazer meu Deus mas trouxe a kill na balinha mesmo Zeki traz a kill pra cima do Asuna então e coloca a sua equipe na vantagem no Erika esse veneno sinceramente não importa muito o Zeki já fez o trabalho dele que é eliminar o primeiro cara passando e pegar a informação de que todo mundo chegou pelo céu vai ser na mirona do Margot olha o posto pessoalmente já utilizado aqui em direção ao ponto B agora Derrick garantindo o plant desse spike Marvin tem todos os disparos Zeki impuniu de novo e o Cryo quem cai dessa vez 5 contra 3 tem que trabalhar muito bem esse after plant aqui a equipe da Thunder Thieves Sassi a equipe da Sentinels tá conseguindo felicidade nos rounds fica machucado agora ali o Bang olha o trabalhinho apareceu primeiro Estela tá por ali agora sobra só ele situação de 2x1 vai trabalhando como pode o seu pro x1 mas o Pancada finaliza toda a bagunça e vai pra mais um ponto Sentinels entre Pancada de Viper e o Stellar de Viper o Pancada tem muito mais caminhada e tem muito mais qualidade tudo bem que agora era uma situação ali um pouco mais de clutch e tudo mais mas ainda assim ele fez o trabalho correto e você vê que a Sentinels antes de adentrar o pudinzão já tava conseguindo dar muito dano já tava conseguindo rifar muita bala já tava conseguindo pegar muito desses abates e eles nem acabaram esperando o segundo Bent Vick teria do Saci eles acabaram justamente sabendo que dava pra entrar porque tava na vantagem numérica era um pouco 5x50 no sentido que é sempre difícil você adentrar um posto e o pessoal entra era mas ainda assim linda eliminação agora do Saci poderia ter perdido esse duelo tranquilamente pro cara que tava ali no pilar e aí azedaria muito mais dessas situações é esse tipo de round Babi que a gente consegue ver um time que realmente tá conseguindo se virar muito bem sinergicamente porque se não fosse por parte da sinergia realmente seria muito difícil eles entraram naquela ultimate e conseguirem as eliminações corretamente e faz isso muito bem a Sentinels a dois passos do empate da série a dois pontinhos aí do empate a equipe da Sentinels jogando aqui no seu mapa de escolha lembrando que é mapa de escolha deles e se preciso for se o empate acontecer o Decider será numa bind daí a gente vai ver realmente quem que vai conseguir permanecer ainda em busca dessa vaga pro Champions porque perdeu tá fora aqui do LCQ e o Cryozão não tá fazendo nada com esse Chambersão no ataque olha a ultimate que beleza é desse lado funcionou a ultimate o Zekin acaba caindo então Tense tormenta de aço já habilitada vai buscar o trabalho consegue encaixar ali o Mangunai pra cima do Bang esposa do adversário puniu de novo vai ganhando espaço como o Pobj olha ele como chega é o Tense e agora sobra somente um jogador da equipe da 100 Thieves 3x1 por aqui Derek a Spike tá valorizando o tempo pra ele mas é uma situação bem complicada muito delicada erupção das brumas ali em direção dessa Spike pra tentar o desarme conseguiu diminuir um pouco mais olha só tentativa se chega pra finalizar e pra trazer o Map Point Tonelo a 100 Thieves simplesmente desistiu de usar o paredão da Viper que eles tem colocado no padrãozinho da rampa lá tá virando espaço da Sentinel sem eles dominarem toda hora tem alguém chegando pegando a Orbe de Ultimate e quando você não consegue dominar nenhum espaço nenhum momento nada do outro lado do mapa fica muito fácil no Tense por exemplo chegar somando dessa maneira que ele fez então ele só foi dar um salve pro parceiro dele que tava lá do outro lado com ele acho que era o assassino me lembro agora e depois os dois chegaram somando tranquilamente pro Spike 7B que já tem as estrelas da Astra pra tentar dificultar um pouco que já força os caras a caírem do céu e ainda se vai cair dentro de um posto pessoento de defesa era muito difícil a Sentinels não só lendo a 100 Thieves perfeitamente mas fazendo a 100 Thieves vai lá agora a 100 Thieves vai tentar mais uma vez esse domíniozinho mais aí o Sassi é sacanagem tá jogando demais o Sassi aqui nesse split Donelo 12x7 então já coloca a sua equipe na vantagem numérica agora aqui o Sassi e vamos ver o trabalho pelo meio da equipe da 100 Thieves com todos os jogadores que restam por ali Zaken marcando ainda pelo céu fica preocupado também o Tenz lá do outro lado com o Operator nas mãos na passagem direção ponto A olha o Cryo vai ter que ser na dele mas aí caiu o único duelista cadê a jetzinha agora pra ganhar esse espaço passar rabiscando não tem então é só a Sentinels tirar a cara sabe que esse Cryo vai ser menos um mesmo que ele abra a mira na Operator não importa muito tem a mirona mas eu acho que é difícil ele pegar uma eliminação e joga no recurso traz o cara de volta joga no ultimate da Astra a Sentinels em total controle desse round até agora e a Spike caminhando ali pela ligação vamos ver deram um clear com o Stellar em direção ao ponto B vai ter a abertura olha a tentativa de passagem dos jogadores Cryo tentou não conseguiu o Zeke enquanto isso traz bons abates sobram somente dois jogadores agora Derrick puniu quatro contra dois por aqui a equipe da Sentinels a um ponto que garantiu o empate da série Derrick tá querendo muito vem rastreador e sobram somente um jogador agora é o Bang sozinho no mundo Bang da equipe da 100 Thieves eliminado pelo bancada 13 então para a Sentinels e traz um empate na série 1 a 1 XRM É, Babi deu eles Sentinels com o lado de defesa perfeito Melotti estava até comentando exato agora estamos com uma compra de dois duelistas e tal mas deu tudo certo que metade absurda 8 a 0 8 a 0 defendendo amigo foi um atropelo total e completo toda a boa atuação da 100 Thieves ficou ali acabou no lado defensor deles no ataque não acharam nada e o que mais me surpreendeu da equipe da Sentinels todo mundo todo mundo realmente apareceu se for ver ali o Fred tá todo mundo junto todo mundo ficou positivo todo mundo ali matou bastante excelente segundo mapa escolha deles eu acho que não é coincidência a escolha da Sentinels o pique deles e o que eles deixaram pra Decider serem mapas que eles podem trabalhar com dois duelistas ou com um duelista e um chamber eu acho que essa é a grande força desse time é isso e aqui na torcida porque tá uma guerra na torcida rapaziada porque tem uma família acho que é do Bang o pai e a mãe do Bang agora eu já não sei família de alguém gritando demais cara impressionante e o resto a maioria aqui parece que tá torcendo pra Sentinels mas o barulho que esse pai sozinho tá fazendo é absurdo a festa tá bacana mas é isso ainda bem que tem terceiro mapa vamos pro terceiro mapa é isso então temos um empate temos jogo ainda pra quem achou que tava tudo acabado só porque deu um breve apagão só deu uma desligadinha de luz ali naquela Pro literalmente volta com tudo a equipe da Sentinels consegue empatar a série e aí a gente tem um cenário ao inverso quem sofreu um apagão praticamente foi o Randy James porque não entendeu nada literalmente não conseguiu encaixar não sabia mais como segurar a equipe da Sentinels que nesse lado defensor foi um caminhão saiu passando em cima sem dó nem piedade e assim mais uma vez a gente falava muito do ataque da Sentinels como que eles trabalhavam bem o padrão como que eles tinham uma noção exata desse trabalho no Spike 7A que foi mais ou menos o mesmo trabalho que tentou fazer a Hunter Thieves mas longe de ser o trabalho da Sentinels só que não se imaginava que a Sentinels tinha essa defesaça também entendendo muito bem o que fazer no meio sem se expor demais sem comprar briga numa batidinha agressiva aleatória usando o Bent V pra ah vou fazer aqui alguma coisa depois joga o segundo tempo de round ali todo torto porque só tem o Bent V tem que gastar o lobo mais cedo não pode você vê que toda hora a Sky tava fazendo uma batidinha na parte do ar ali na entradinha ali da rampa e tudo mais ajudando o seu time principalmente na defesa pegar essas Orbs de ultimate e o ataque da Sentinels eu acho que sofreu contra o Chamber da Hunter Thieves que tava ali pra parar esse ataque única e exclusivamente na minha visão pra parar esse ataque é lentidão no céu você coloca o webcam lá pros caras explodirem se é o webcam não explodir não tem problema porque é um lugar seguro pra alguém do seu time recuar e depois fazer um retake o principal né você consegue colocar o Chamber um pouco mais a frente pra dar combate nos caras tentando fazer esse domínio da rampa cedo que é o que a Sentinels fazia só que depois foi um jogo de um time só Melão falou oito rounds em sequência tudo que a Hunter Thieves tentava fazer no meio não dava certo tudo que eles tentavam fazer no B não dava certo retakes muito bons a Astra conseguindo usar os seus recursos bem não era um time que se escondia pra dar um retake com medo um retake mais retrancado não era um retake que tinha firmeza que tinha defesa que ia pra cima sinergicamente que tinha noção de pizza que rifava bala que contava com a noção individual dos jogadores e aquela comunicação micro que a gente chamou atenção no comecinho pedir uma bang fazer uma bang pro parceiro habilitar o cara do outro lado não importa os caras estão falando muito bem estão se comunicando muito bem e isso acho que prova muito desse potencial da Sentinels que agora vem forte e na minha visão o próximo mapa é deles também será? vamos descobrir antes disso a gente vai dar uma olhadinha nos números da partida e tá aí Zekin de um lado 16 barra 15 nossa a gente não teve praticamente um jogador que se destacou aqueles números exorbitantes mas o coletivo podemos dizer da Sentinels funcionou melhor principalmente nesse mapa da Split praticamente todos os jogadores ali estão positivos e do lado da 100 Thieves apenas o Stellar na verdade um pouco mais parelho também mas o Stellar o grande jogador destaque realmente acho que a composição de dois duelistas ela faz um pouco de diferença um pouco não mas faz bastante diferença principalmente quando você faz uma troca pelo Chamber que ele não tem essa mesma efetividade principalmente de uma Raze de uma Jet que consegue a Raze por exemplo pune muito mas a Jet tem essas saídas um pouco mais rápido então facilita bastante esses primeiros picks e soma muito mais rápido do que o próprio Chamber e tá aí também quantidade de First Kills a Sentinels cedeu mais praticamente buscou mais essa First Kills foram 11 contra 9 na mão da 100 Thieves e conseguiu converter também alguns nenhum postplente dos 100 ladrões eram 100 ladrões e nem Spike eles conseguiram roubar e ainda falando sobre os duelistas entre aspas chamando o Chamber aqui de entre muitas aspas duelistas vale muito a pena destacar como que a equipe da Sentinels usou a Raze e do Zeke de maneira também um pouco mais equada segurando o céu da B fazendo o que tinha que fazer e como o Cryo sobrou muito negativamente falando jogando de Chamber no ataque não teve impacto sumiu bastante mas o negócio é o seguinte daqui a pouco vai rolar a Bind para vocês terceiro e definitivo mapa para vocês aqui para a gente decidir ou melhor descobrir qual das equipes vai seguir adiante a gente vai para um rápido intervalo no Saiadei que já já a gente volta